E aí Vai ela Eu vou botar meu drone aqui, olha meu drone Será que isso aqui vai dar certo? Mesmo se ela escutar o algemendo Vamos fazer esse teste, ela vai abrir o armário talvez Vai falar que a gente não perdeu Olha essa porra Leonardo, o que é isso? Caralho Tô abrindo o portão aqui, tá vendo? O portão é aqui Não arrasta Me viu Entra no armário Trolou Trolou Ele era fresh e eu já tomei gancho Não Todas que eu passei Será que eu sou daqui de maluco? Ué Não sobe Vai lá mano Ela tá se achando uma monstra Nossa gente Agora acabou pra ele Eu tranquei ele aqui dentro do quarto Ele é curto? Sapatos Meu Deus Oxi Ele foi você, meu nome nem me viu Vou passar por trás dele Como é amigo Toma Mano, inacreditável velho Ele vem em mim, ele vem em mim Ai eu acho o kit de farmácia Ai eu acho o kit de farmácia Ele faz hug tech velho, é incrível Ele faz hug tech velho, é incrível Ele faz hug tech velho, é incrível Botar essa nova pia Ah uma boa Ai agora topou Tá muito em choque O coé mano, maior cheirão de pica Cê é louco mano Tá esperto hein caçadora Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Não tô tão invisível assim né Huntress E é por isso que o background vai ser nerfado Chachi, eu tô falando sério Eu vou fechar o jogo Gente POR Miller Não sei o motivo Eu vou fazer de cliro Cara no Mind F will be more Não foi Eu não fiquei assim Que isso Agora vamo Agora está bem trapado Ah, ele dava por ali Puta, será que dá tempo de eu... Dá sim, dá sim Mano, na moral, que jogo mal feito do caralho Quando ele pegou a overdrive de novo, eu vou tomar É, aqui ele consegue Bora, bora, bora Chiu, 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 vaca amarela, pulou a janela Quem falar primeiro... Pau na goela Ah, que nojo Será que dá tempo de eu chegar aí, velho? Facada no vovinho, velho Ainda vou deixar ele cego aqui Eita, quase que a Kone mistura É, filho Pode escapar? Você tá de boa aí? Eu tô de boa, vou escapar também Eu só quero facar o voo Opa! Ai, caralho, o Johnny tá aqui Não tá mais não O Baze fechou, velho Ah, a Mega consegue fugir Não vai pra cadeia, otário Ou a Mega ou eu, filho Ou a Mega ou eu Tu escolhe quem tu vai matar O genio desse mapa é um divo O genio desse mapa é um divo Perdeu, perdoa, perdeu, playboy Pode ficar Passou por baixo? Que maravilha Vai dar pra reaproveitar Vai pular, certeza Oh my god E o cego, filha da puta Os biruleiba Esse é Dom, gente Não sei se vocês sabem Ou se vocês são um bando de burrinhos Fang, Dwight, isso é um bando de burrinho Mas esse Dom aí Quando você fica na máxima infecção Você fica exposto, brother Então toma a porra do cuidado Tá na máxima infecção Vai tá exposto, porra É, é feio Ué Ué, não é possível, pô Se J-Tech agora, tá? Liga a lanterna, velho Não liga, velho Ah Puta aqui, aparelho Ué, mano, eu quero Vambora, teve donate? Eu sou até muito humano Mano, eu só vou pro DRZ e Hortus Meu duo Barbecue em Chile É nóis, DRZ Eu sou muito humano Bom Tamo junto Ai, vai na merda Apera G, mano Tô aqui Ninguém, não é ninguém Eu vou passar dentro de todo mundo Eu também não Eu também não Meu Deus do céu Apago A última A última A última Última Tá porra, salva pra mim de novo Tinha nada a ver com o assunto Dá um palmo, Billy Eu tô cego Não, claro que isso não vai dar certo Eu fiquei com medo Deu certo Ai Escuta aqui, filha de uma cadela O que que eu fiz, desgraçado? Caralho, eu tô em primeiro por causa do Kru Kru Que fantástico Incrível Cagado demais Todo mundo Cagado demais Perdi a velocidade Nossa, que filha da p*** Entrevista Por que que você pisou naquela trap? Doeu o teu pé O que aconteceu? Tu esqueceu que tu botou ela ali Fica calado Não quero falar com bandeirantes Com ninguém Na frente das câmeras, tá bom? Sabe, sozinha Vê os comentários do YouTube e vejo Cara, eu vou dar um soco nesse microfone, filho Vai brigando com ele assim, bobo Na hora que acontecer Igual aconteceu com o seu recente Quebrei o meu microfone, chat É pior que ele quebrou, meu Eu abri a live pra ver ele dando soco Ele quebrou Caralho Caralho Me ajuda, velho Ele deu o sub Cadê ele, velho? Opa! Mano, vai se f*** Complicação que rolou no teu alistamento? Ah, cara É porque, tipo assim Tem que ficar pelado, né? Aí eu não Aí eu nem fui de cueca Porque na época eu não usava Aí quando chegou lá O cara falou assim É, todo mundo pode ir pra outra sala Não precisa ficar pelado Pode ficar só de cueca Aí, tipo assim, né? Não podia ficar de short, né? Aí, tipo assim Daí eu meio que fiquei pelado Só eu pelado lá E todo mundo de cueca Aham, né? Acontece, né, velho Fazer o que, cara? Uma reina, velho Não sabe o meu amigo, Knusty Ele fica sonhando Gritando seu nome A mãe dele disse Salve aí pra ele, mano Tamo junto Cara, estranho, velho Que coisa estranha Conque remove I can't take it anymore Feeling that I'm lost